Fala aí galera, beleza? MZ de volta rapaziada com mais um vídeo de assalto aéreo Deixa eu pular essa parte aqui Tá jogando na missão 12 né, que é Animal voador Essa parte que é o chefão galera, bem chatinha Você tem que acertar no... Aquela paradinha né, como que se fala cara, era um... Caramba, turbina dele né Droga, o negócio é desviar né cara, ó Ah, eu acho que vou morrer nessa Ai desvia Ah, não deu, vou desviar Caramba Agora eu tenho o misso Agora fica mais fácil O misso fica mais fácil Tá vendo o ataque a laser, bem legal Morre filha da mãe Droga Caramba, tá quase impossível desviar disso Nice Nice, conseguimos destruir ele Nice galerinha, conseguimos destruir o chefão Deixa eu pular essa parte E é isso aí galera, até o próximo vídeo Fui! Tchau 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 Tchau